Opa, olha que uma gordinha gostosa Cheia de manias, toda dentosa Menina bonita, sabe que é gostosa Como esse seu jeito faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que lhes fazer Quero te deixar, você não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Fica a boquinha, parceiro, vai Esse caboclo aí, ó É o ex-mailarista da Califórnia Cheia de manias, toda dentosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Olha só Olha só, que beleza Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você A segurar sim G-G-G-G-G-G-G-G-G ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ Pararararararararadararararararar Obrigado.